Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos aqui na página 520 da biografia de São Paulo Apóstolo, escrita pelo padre Joseph Rosner. Estamos no item Onésimo, o Escravo, epístola a Filemon. Bom, entre as numerosas visitas que Paulo recebia todos os dias, uma das mais interessantes e mais comoventes foi a de um jovem escravo fugitivo. Interessante, sobretudo, porque nos permite assistir à luta travada pelo cristianismo no plano social e comovente porque nos mostra o apóstolo sobre um novo ângulo, extremamente simpático pela sua nobre humanidade e pela maneira como soube levar um assunto corriqueiro ao âmbito sobrenatural. Com a epístola a Filemon, Paulo erigiu um monumento imortal à bondade. Filemon, rico comerciante de Colosso, tinha comprado no mercado de escravos um jovem esperto e inteligente. Deu a esse órfão de pai e mãe o nome de Onésimo, isto é, útil. Mas este cometeu um dia uma imprudência própria dos seus anos moços. Furtou alguma coisa do seu senhor e com medo do castigo acabou por fugir e chegar a Roma. Ponto de encontro de todos os extraviados e cloaca de todos os vícios. Mas a realidade logo se mostrou bem diferente do que havia sonhado. O dinheiro acabou-se no abrir e fechar de olhos e a polícia imperial encontrava-se nos seus calcanhares. Um escravo fugitivo era considerado fora da lei, um proscrito e assim praticamente só lhe sobrava a carreira do crime. Nessas horas que pensamentos horríveis não assaltam a alma de um homem desesperado. Mas a graça de Deus já tinha preparado um ponto de contato com essa pobre alma. Filemon e a sua mulher, Ápia, ambos recém-convertidos, contavam-se entre os amigos íntimos do apóstolo a tal ponto que Paulo se permite com toda tranquilidade pedir-lhes que lhe preparem pousada. Epístola ao Filemon 22 A sua casa era daquelas em que se celebrava o culto e onde os cristãos estavam, entravam e saíam. Alguns supõem que Arquipo, que cuidava do serviço religioso, era filho do casal. Talvez Onésimo se encontrasse por acaso com epáfras ou, naquela situação desesperada, se lembrasse do bondoso apóstolo a quem tivera de levar anos antes algumas cartas do seu senhor. Onde encontrar melhor refúgio que no coração de um cristão? Mas encontrou ali alguma coisa mais, a maior felicidade da sua existência. Esse escravo fugitivo estava destinado a ser um belo triunfo da graça divina e a carta que Nulo revela bem merece ser considerada um monumento dessa mesma graça. Um dia, Onésimo bateu à porta de Paulo e lhe perguntou se trazia alguma carta do seu senhor. O escravo sentiu-se enrubecer. Podia esconder alguma coisa desse olhar que prescrutava o fundo das almas e que, apesar disso, permanecia tão bondoso? O filho pródigo fez a sua confissão. O caso era grave, o caso era grave. Quando se apanhava um fugitivo desses, era costume marcar-lhe na testa a letra F de fugitivos com ferro em brasa. Se, além disso, se tratava de um ladrão, o seu senhor tinha o direito de mandar açoitá-lo até a morte ou de enviá-lo ao pistrinum, ao moinho, onde faria gerar amor enquanto vivesse. Existe ainda uma chapa metálica da primeira metade do século IV, que certo escravo, pertencente ao ministro da igreja de São Clemente, tinha de levar sempre ao pescoço por ter tentado fugir, e que traz a seguinte inscrição. Na verdade, Onésimo provavelmente não precisava recear o pior de Filemón, mas se o seu senhor o denunciasse ou a polícia o apanhasse, o caso poderia tornar-se melendroso e a situação de Paulo seria muito equívoca. O apóstolo era de opinião que Onésimo devia voltar para a casa de Filemón, mas o escravo tremia ante essa ideia. Ah, se houvesse alguém que o resgatasse. Paulo refletiu por um momento e disse-lhe, Onésimo, conheço alguém que te pode resgatar. Eu sou pobre, mas a pessoa de quem te falo é tão rica que pode resgatar o mundo inteiro. Os olhos de Onésimo brilharam. Como? Seria possível? Abre aspas, ainda não ouviste falar de Cristo? salvador do mundo? Fecha aspas. Sim, Filemón falara-lhe muitas vezes dele e desde que se fizera cristão tratava muito melhor os seus escravos, alguns dos quais também se tinha feito cristãos. Paulo dispôs-se então a mostrar-lhe o seu glorioso Senhor. era filho do Deus eterno, era o mais livre entre os livres e apesar disso tinha abandonado a sua liberdade e o seu esplendor para tomar a condição de escravo. Expusera-se voluntariamente a morte de escravos para resgatar os homens de uma escravidão ainda mais dura. A seguir o apóstolo contou-lhe o que ele próprio havia sofrido sobre a escravidão da lei e como voltar a encontrar a liberdade em Cristo. Querido Onésimo, temos um bom Senhor. Em Cristo não há escravos nem homens livres. Todos são seus escravos. Mas que escravidão! O último dos escravos do Senhor é mais livre que o mais livre dos homens. O seu jugo é suave e sua carga lejeira e que não lhe falassem da liberdade dos homens. Também ele julgar a ser livre noutro tempo e apesar disso foram mais miseráveis dos escravos escravo da letra e de uma triste ilusão. Julgar para viver e não é tanto estivera morto. Desde que morrera com Cristo, porém, desde que passara a estar crucificado para o mundo, conhecera a vida. Outrora, quando todos o consideravam feliz, era desgraçado e gritava durante as noites de insônia e aflição, quem me livrará deste corpo de morte? Mas, depois de ter recebido cinco quarentenas de açoites por Cristo, de ter sido expulso de cidade em cidade, expulso a todos os perigos na terra e no mar, a todos os rigores das estações, a todas as privações e de ter passado fadigas e trabalhos por Cristo durante trinta anos, então, conhecera a verdadeira alegria e agora, muitas vezes, repetia aos seus, regogizai-vos no Senhor. Era um homem novo, hoje, os seus cabelos tinham embranquecido, mas o Senhor sempre lhe dava a cada instante uma nova juventude. Abre aspas, Onésimo, não temas o estigma da infâmia na fronte. Aqueles que têm a alma e a consciência cauterizadas, esses são os verdadeiros estigmatizados, 1 Timóteo 4, versículo 2. Somente o homem interior, oculto na consciência, tem importância para nós, como é magnífica a liberdade que Cristo nos conquistou. Gálatas 4, 31. Onésimo escutava com os olhos brilhantes. Nunca um homem lhe falara daquela maneira. Como devia ser maravilhosa a fonte da qual brotava uma vida assim, uma superioridade de espírito tão triunfante. Paulo, por sua vez, sentia nascer um vivo amor pelo jovem escravo. A juventude sempre exerceda sobre ele uma atração particular e esse jovem fugitivo tinha algo de simpático, apesar da sua leviandade. Onésimo percebeu a simpatia daquele coração. Tornou a voltar noutras ocasiões e ambos se fizeram amigos. Um dia, quando mais uma vez estavam sentados juntos e Paulo deixava transbordar o amor de Cristo que ele acumulava o coração, Onésimo ajoelhou-se diante dele e pronunciou o seu credo. Não era a primeira nem a última vez que uma visita ao apóstolo terminava daquela maneira. O pretoriano sentado no seu posto no fundo daquele quarto teria podido referir vários casos semelhantes. O rumo que a história de Onésimo tomou depois da sua conversão mostra uma característica própria do cristianismo, a estreita vinculação entre doutrina e moral. O cristianismo associa o mais elevado voo de ideias ao mais sóbrio sentido das realidades. A fé nem sempre é cômoda e pode tornar-se muito desagradável. Para os pagãos, a religião e a moral eram duas realidades completamente separadas. Havia mesmo deuses imorais. A religião e a moral caminhavam paralelamente sem nunca se encontrarem e por vezes até se acharem em aberta oposição. Podia-se ser um piedoso devoto dos deuses e contudo ter uma vida moralmente vil. Só o cristianismo exigiu um perfeito acordo entre a conduta religiosa e a moral, porque a religião e a moral derivam da mesma fonte. A religião de Paulo era eminentemente prática e não se contentava com decisões puramente intelectuais. Onésimo teria de voltar para Filemon, confessar a sua culpa e aceitar o castigo que Filemon lhe impusesse. A separação seria dura, pois ambos se haviam tornado bons amigos e Paulo bem poderia utilizar os seus serviços, mas era preciso respeitar os direitos de terceiros. O apóstolo decide, pois, escrever umas linhas ao seu velho amigo. Onésio acompanharia Ticoico, que se dirigia a Colosso, e levaria essa carta ao seu senhor. Paulo sentou-se e ditou a Timóteo um curto bilhete. é a única epístola particular do apóstolo que possuímos e versa sobre um assunto exclusivamente privado, mas dá-nos a medida do seu coração mais profundamente do que todas as outras epístolas carregadas de ideias. qual é o homem que nas suas cartas particulares ousa expandir-se tão clara e abertamente sem temer nem muito nem pouco a publicidade e a mais severa crítica. Tudo que Paulo escreve, todo bilhete, toda nota, traz o cunho do seu espírito, vem do centro do seu coração de apóstolo, resiste a mais severa análise. Paulo omite qualquer alusão ao seu cargo apostólico, em contrapartida deixa tilentar indiscretamente as suas algemas, prisioneiro de Jesus Cristo, para introduzir o motivo religioso de fundo. Filemon dirige uma grande casa com numerosos escravos e escravas. O apóstolo sabe muito bem que ele não deixará de ler a epístola em público, em alguma reunião de culto que se realize ali, e por isso saúda a igreja que está em tua casa. adquiriu sobre Filemon um direito de paternidade espiritual e por isso pode muito bem exigir dele alguma coisa de prático, mas também conhece a natureza reta e nobre do discípulo. Filemon 5 a 7 que não precisa receber ordens para cumprir o seu dever e contenta-se com recordar-lhe a lei da caridade. Um verdadeiro pastor de almas obtém mais com pedidos do que com ordens. Quem dera que se os padres hoje entendessem isso, né? Um verdadeiro pastor de almas obtém mais com pedidos do que com ordens. Além disso, Paulo agrupa habilmente numa gradação crescente os motivos que o levam a interceder. Abre aspas, porque tu és tal como eu Paulo velho fecha aspas e Filemon vê diante de si o rosto enrugado do apóstolo. Como é comovente a humildade do homem de idade perante outro mais novo. Lembrando-nos lembramos-nos do quadro de Ramblin em que se apresenta São Paulo sobre os traços de um homem velho encanecido a serviço de Deus. Não sei se vocês já viram esse quadro que é belíssimo. Ele está aqui no livro reproduzido, né? Deixa eu coloco ele aqui. eis aí o quadro do Ramblin. É muito bonito esse quadro. Na internet dá pra ver certamente melhor esse quadro. Ramblin é um gênio da pintura. abre aspas e atualmente até prisioneiro. Fecha aspas. Um peso que não pensa na sua própria miséria mas na dos outros. Abre aspas prisioneiro de Jesus Cristo. Fecha aspas. Toda cristandade se encontra sobre prisão na sua pessoa. se Paulo apresenta o pedido nesse nome e se além disso pede pelo seu próprio filho pelo seu filho espiritual então sabe que Filemon não lhe levará mal o pedido ainda que a pessoa por quem intercede se chame Onésimo. Eis por fim pronunciado o nome fatal. Paulo só se refere depois de uma longa preparação psicológica porque sabe que esse nome evocaria sentimentos desagradáveis no espírito do seu amigo. A lembrança da ingratidão desse escravo com quem sempre tinha sido tão bom. O apóstolo vê Filemon franzir as sobrancelhas e dissipa-lhe a ira com uma pequena brincadeira com um trocadilho com o nome Onésimo. Abre aspas O qual outrora te foi inútil mas agora é útil para mim e para ti. Filemon sente a mão do amigo pousar suavemente sobre a sua fronte. O qual te tornei a enviar continua Paulo recebe-o como ao meu coração. É pedir muito. Mas para que o apóstolo fale assim é preciso que haja algo de grande nesse Onésimo. e agora o apóstolo passa a fazer o elogio desse pobre escravo. Abre aspas Eu queria demorá-lo comigo para que me servisse por ti nas prisões do Evangelho. Fecha aspas Isto é Como ele é a propriedade tua cada serviço que me presta em nome de Cristo és tu mesmo que o presta. Abre aspas Mas sem o teu conhecimento nada quis fazer para que o teu benefício não fosse como que forçado mas voluntário. Paulo reconhece portanto a antiga ordem jurídica e consequentemente o direito de Filemon sobre o escravo teria podido reter Onésimo consigo pressupondo o consentimento tácito do seu senhor todavia esse procedimento lembraria uma imposição e Paulo era acérrimo adversário de toda violência de toda pressão moral especialmente em questões materiais para que nenhuma sombra recaísse sobre o evangelho e agora vem um fino e admirável retorno ao plano sobrenatural mesmo o pecado a desobediência as violações da lei natural cometidas pelos homens são integrados por Deus nos planos de sua providência e o senhor nos faz entrar nas suas equações como uma espécie de incógnita mas uma incógnita muito bem conhecida dele abre aspas porque talvez ele se tenha apartado momentaneamente de ti para que tu o recobrasses para sempre não já como escravo mas muito mais que escravo como um irmão caríssimo fecha aspas que bela característica do que bela característica do cristianismo a desta comunidade de alma entre todos os que separados exteriormente por destinos tão diversos se reconhecem e se encontram em Cristo não há dúvida de que Onésimo pecou mas onde Deus perdoa também o homem deve perdoar diante de Deus esse pecado foi precisamente o impulso para sua conversão causou um desgosto a Filemon mas esse desgosto bem valeu a pena Filemon pensava ter sofrido um prejuízo mas eis que na verdade acaba de fazer um magnífico negócio ao invés de um escravo recebe um irmão pelo menos é isso que Paulo fala para ele né graças a paternidade espiritual existente entre Paulo e Filemon reina entre eles uma espécie de comunhão de bens ou como exprime o apóstolo em termos comerciais uma espécie de participação societária abre aspas se me tens por íntimo recebe-o como a mim se algum dano te causou ou te deve alguma coisa passa isso para minha conta eu Paulo escrevi por meu próprio punho eu o pagarei para não dizer para não dizer que me deves a tua própria pessoa fecha aspas porque te converti pondo-te no caminho da salvação abre aspas sim irmão obtenha eu de ti esta satisfação no senhor recreia o meu coração no senhor fecha aspas por mais que se vasculhe toda a literatura epistolar antiga não se encontrará um único documento humano que mereça comparar-se a esta epístola leia-se a carta de Plínio ao seu amigo Sabiniano na qual lhe pede que dispense da tortura um escravo que lhe fugiu de momento já foi suficientemente castigado pela severa reprimenda que recebeu dele Plínio mas em caso de reincidência deverá ser tratado sem nenhuma compaixão a comparação inclina sem sombra de dúvida em favor do apóstolo a grande afinidade do estoicismo com o senso ético do cristianismo manifesta-se também na conduta de Plínio para com os seus próprios escravos quando o seu liberto Zózimo contraiu tuberculose Plínio enviou-o ao Egito e quando o ex-escravo depois de retornar voltou a cuspir sangue preocupou-se de enviá-lo à casa de um amigo na Riviera permitia também que os seus escravos fizessem tratamento ato geralmente reservado aos homens livres então agora ele vai comparar a carta do Paulo a vários documentos e comportamentos da antiguidade primeiro com Plínio igualmente magnânimo era o comportamento de Cícero conforme se percebe por uma carta a seu filho Marco do ano 53 antes de Cristo abre aspas com a manumissão de tiro deste meu querido filho uma alegria muito grande uma vez que o consideras digno de melhor sorte e preferes ver nele um amigo nosso ao invés de tê-lo como nosso escravo agradeço-te e felicito-te por isto fecha aspas por fim comparemos ainda a epístola com essa carta do pároco cristão Caor de Hermópolis dirigido ao centurião Flávio Abínio 346 antes de Cristo em que intercede por um soldado desertor desejaria falar-te meu senhor do assunto do soldado Paulo perdoa-lhe uma vez mais a sua fuga neste momento não disponho de tempo para ir ver-te mas dentro em pouco ele irá voluntariamente ao teu encontro desejo-te bem-estar por muitos anos meu senhor e irmão fecha aspas que diferença de tom e de conteúdo entre todas essas cartas e a epístola Filemon apesar de ser idêntico o motivo a epístola Filemon não é somente uma obra-prima da descrição e cortesia é também como que um germe da declaração cristã dos direitos do homem São Paulo não podia sonhar em declarar simplesmente abolida a escravidão porque a razão social a segurança do Estado e o próprio interesse dos escravos não o permitiam o Império Romano tinha então muito mais escravos do que cidadãos livres e os escravos desempenhavam um papel importantíssimo na produção da riqueza não eram raras as casas com vários milhares de escravos e Sêneca chega a afirmar que não os vestiam com trajes diferentes dos outros cidadãos para que eles mesmos não se dessem conta da sua superioridade numérica milhões de mãos famosas trabalhavam nas casas nas propriedades agrícolas nas fábricas nos cortumes etc eram os inestimáveis servidores da cultura romana graças aos quais se tornaram possíveis todos os monumentos e todo o requinte artístico por essa razão certo historiador chega a ver no escravismo abre aspas uma instituição que salvou a civilização fecha aspas abre aspas era necessário que milhões de homens cultivassem a terra forjassem o aço e aplainassem a pedra para que alguns milhares de pessoas pudessem dedicar-se a pesquisa a pintura a escultura a administração pública mesmo avaliadas pela miséria dos escravos as tragédias de Sófocles e os erros de Fídias não saíram demasiado caros fecha aspas Paulo pensava de modo bem diferente como vimos mas só podia intervir no sentido de suavizar-lhes a sorte naquela veja veja a veja a visão de realidade que o Paulo tinha como que ele era como é que ele encarava a realidade das coisas naquela época está certo? ele não podia mudar a situação social impossível ele não podia digamos assim implantar uma outra ordem das coisas então isso é senso de realidade né e agir conforme a realidade te permite Paulo pensava de modo bem diferente não pensava que a escravidão era uma coisa maravilhosa que possibilitou isso ou aquilo etc etc mas só podia intervir no sentido de suavizar-lhes a sorte aos escravos naquelas circunstâncias proclamar a libertação dos escravos teria desencadeado uma guerra civil e provocado uma revolução geral ameaçando a sobrevivência da igreja ainda incipiente a experiência de todos os tempos em concreto a exemplo da revolução francesa demonstra que uma transição demasiado rápida da servidão para a liberdade não constitui nenhum benefício para os que tem algo a esperar dela supondo que a revolução francesa foi pelo menos em tese essa essa passagem da escravidão para a liberdade foi exatamente o contrário mas se hoje a escravidão nos parece uma flagrante violação do senso moral é preciso não esquecer que é a razão esclarecida do cristianismo que fala em nós a antiguidade clássica e o próprio Aristóteles nada haviam na escravidão que fosse contra a natureza por outro lado se é verdade que juridicamente a situação dos escravos era das mais penosas e o princípio abre aspas não há atos ilegais no que diz respeito a um escravo fecha aspas era admitido por todos na prática o tratamento a que estavam submetidos era bem melhor os mais humanos com os escravos eram judeus graças a suas leis religiosas entre eles ninguém podia ser escravo durante mais de 10 anos também os gregos eram mais clementes que os romanos podia acontecer que algum milionário desumano alimentasse os seus peixes com carnes de escravo mas não se deve generalizar esses casos Sêneca escreveu a Nero abre aspas deves ser benigno com os teus servos pois toda cidade de Roma olha com desprezo e aponta com o dedo o senhor que usa de crueldade para com seus escravos olha então mesmo em Roma já havia essa sensibilidade digamos assim mas quando a filosofia falhava o problema tinha de ser considerado mais profundamente numa perspectiva religiosa somente a fé na unidade mística de todos os membros de Cristo e na igualdade de todos os homens perante Deus com a condição de esses ideais deixarem o domínio da teoria e passarem a ser aplicados na realidade cotidiana podia conduzir pouco a pouco a uma solução do problema como primeiro passo o tratamento devia tornar-se mais humano a seguir a escravidão devia transformar-se numa servidão suave para só depois poder desaparecer completamente Paulo lançar os fundamentos dessa solução na epístola aos Gálatas ao proclamar a magna carta da liberdade cristã abre aspas porque todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo não há judeu nem grego não há servo nem livre não há homem nem mulher todos vós sois um só em Cristo Gálatas 3 28 apontava pois para uma igualdade pessoal não meramente objetiva nem ideal mesmo no âmbito religioso os escravos eram considerados pelos pagãos como homens de segunda categoria inferiores sem religião podiam praticar o culto das divindades secundárias dos campos dos bosques e dos prados mas estavam proibidos de participar do culto oficial Paulo pelo contrário proclama a completa igualdade religiosa de todos os homens abre aspas com efeito todos nós fomos batizados no mesmo espírito para sermos um só corpo quer sejamos rudeus ou gentios servos ou livres e todos bebemos de um só espírito fecha aspas 1 Coríntios 12 versículo 13 como podia um cristão sentir-se no direito de desprezar os seus escravos se o próprio Espírito Santo não fazia nenhuma distinção entre as pessoas ao comunicar os seus carismos na primeira epístola aos Coríntios capítulo 7 versículo 21 Paulo insiste em que o estado de vida exterior e a situação social não mudam pelo batismo o batismo e o cristianismo não libertam do vínculo conjugal nem da classe social mas transformam a alma e elevam-na acima das contingências humanas e das diferenças de classe qualquer outra atitude teria sido muito perigosa para a igreja quantas conversões aparentes não teria havido se Paulo tivesse proclamado em termos gerais a liberdade social ah, se Paulo fosse um revolucionário não seria razoável que o apóstolo permanecesse num nível de pensamento inferior ao do filósofo cínico Diógenes que por assim dizer pressentindo o cristianismo exprimiu nestas palavras o elogio da liberdade interior da alma em face da sua condição externa abre aspas desde antístenes seu antigo senhor me deu a liberdade desde que antístenes me deu a liberdade não voltei a fazer-me escravo fecha aspas Diógenes era escravo né na epístola Filemon Paulo teve a ocasião de fazer a prova pelo exemplo não é amigo de soluções gerais aqui também está uma característica de São Paulo gosta de tratar cada caso em separado porém de tal maneira que se entreveja a solução fundamental hoje a gente quer solução geral de tudo o problema posto no caso de Onésimo exprimia-se assim abre aspas é permitido a um escravo redimido pelo sangue de Cristo libertar-se do julgo do seu senhor temporal o senhor cristão estará obrigado a alguma coisa pelo fato de o seu escravo se ter convertido ao cristianismo fecha aspas esse era o problema que Paulo se defrontava né nessa nessa deixa que problema monstruoso para o cristianismo primitivo né gente tá certo Paulo falava muito em liberdade né a liberdade em Cristo a liberdade que o cristianismo traria para a humanidade né que liberdade é essa que não consegue libertar um escravo né que 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 é isso né que que é essa liberdade se não se configura como liberdade é do senhor né temporal que liberdade é essa é a liberdade do senhor temporal né a solução dada pelo apóstolo é de uma de uma magnífica coerência e não abala o edifício do direito romano São Paulo deseja realmente a manomissão mas dá inteira liberdade a consciência cristã para resolver o problema como melhor entender toda a igreja primitiva conservou esse espírito paulino pelo homem ainda que na condição de escravo um escravo podia ter acesso a todos os cargos eclesiásticos coisa incrível né todos os cargos eclesiásticos como não soaria a novidade naquele mundo a grande novidade saber que a igreja de Roma a mais célebre de todas era dirigida ora pelo descendente de uma gens ilustres como o papa Cornélio ora por um antigo escravo como o papa calisto infelizmente nem mesmo aqui viriam a estar totalmente ausentes os conflitos motivados pelas diferenças sociais o antipapa hipólito como porta voz da aristocracia romana lançaria no rosto do seu rival calisto em tom de superioridade a antiga condição desse papa chegando mesmo a afirmar que tinha fugido do seu senhor quando era escravo e recapturado fora condenado a ignominiosa pena de trabalho no moinho e nas minas a parte a questão do cisma porque ele era antipapa observa-se aqui um certo orgulho de classe do qual havemos de encontrar vestígios até num são leão magno e em muitos bispos medievais que bela resposta lhes dão os documentos cristãos de euforria de escravos em que se alude com gratidão ao exemplo de São Paulo abre aspas mas como Paulo proclamou bem claramente com a sua poderosa voz não és escravo mas homem livre vê eis que também eu te deixo em liberdade a partir de hoje meu escravo a quem te comprei o meu dinheiro isso é uma uma transcrição né de uma carta de euforria lembrando Paulo tudo o que há de legítima liberdade no universo cristão procede de algum modo da herança espiritual de São Paulo o fiel intérprete de Jesus Cristo abre aspas eu Paulo velho e atualmente até prisioneiro em Jesus Cristo rogo-te pelo meu filho meu filho Onésio que gerei entre correntes fecha aspas seja para sempre bendita a memória deste homem que no tempo de Nero pôde pronunciar palavras de uma tal bondade e quebrar as algemas da humanidade estando ele próprio algemado uma belíssima um belíssimo término aqui né para o comentário né dessa epístola essa epístola ela é pequeniníssima né veja que Paulo num documento tão tão curto né tão carregado de de amizade de intimidade né com com Filemon né e mesmo assim lembrando a Filemon né é o que ele Paulo tinha feito né para Filemon lembrando que muito provavelmente né apelando né para Filemon e lembrando que o que ele fez a Filemon né convertendo-o sendo pai espiritual dele ele queria fazer exatamente por Onésio e pelas mãos de Filemon né é é é rogo-te pelo meu filho Onésio que gerei entre correntes né porque Onésio foi convertido Paulo estava preso né com correntes lá na presença do do guarda romano né na casa dele seguindo ele para tudo quanto é lado né tá certo então é mesmo em documentos Paulo deve ter escrito cartas pessoais né pra muita gente né que se perdeu obviamente por serem cartas pessoais não se transformaram em leituras nas missas né não foram copiadas certamente enfim não nos chegou não nos chegaram né essas cartas mas essa felizmente chegou porque certamente Filemon sentiu a importância dela e passou a lê-la né nas celebrações que eram feitas na casa dele certo então Paulo escreveu essa carta pessoal né não preocupado com resolver o problema da escravidão no mundo né tá certo não preocupado em mudar as estruturas do império romano é para alterar né a situação social dos escravos tá Paulo estava ciente da realidade em que ele vivia Paulo estava ciente que ele só podia agir muito limitadamente sobre Filemon né sobre Filemon que era um senhor de escravos e resolveu um problema grave porque passava onésimo só isso que ele queria ele escreveu um documento tão extraordinário tão tão influente no cristianismo Paulo veja bem Paulo não queria ser influente no cristianismo não queria deixar um documento para a posteridade nada disso ele queria fazer nada não queria mudar o mundo não queria escrever uma carta pessoal provavelmente ele nem esperava que essa carta chegasse até nós dois mil anos depois essa é a ação que tanto nos 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 surpreende hoje quando o mundo cada um de nós quer mudar o mundo completamente a sua vontade cada um de nós tem uma solução para resolver todos os problemas do mundo cada isso se tornou mais endêmico com a internet cada um de nós tem solução para problemas gerais o cristão ele só tem quando ele tem ele só tem solução para problemas muito pequenininhos pessoais de relação com muito pouca gente é um trabalho que sobretudo é um trabalho que não traz fama para ninguém não traz visualização para ninguém não traz satisfação para ninguém não é não deixa ninguém famoso mas essa é a nossa religião está certo nossa religião é a religião das pequenas coisas das pequenas coisas a grande coisa que já aconteceu na religião já aconteceu foi a encanação da segunda pessoa da santíssima trindade a morte na cruz a nossa redenção agora as coisas que estão ao nosso poder são pequenas coisas que ao longo do tempo pode causar grandes coisas mas enquanto elas estão ao nosso alcance elas são muito pequenininhas muito pequenininhas está certo então terminamos aí a epístola Filemon pergunta você se tem opa já tem aqui a Ana Paula já levantou a mão pode dizer Ana Paula eu fico atrapalhada aqui com o touch do tablet mas à medida que você começou a leitura eu fui me colocando no lugar do Onésimo e São Luís de Montfort no tratado da verdadeira devoção ele diz que nós somos escravos do demônio então se a gente pensar colocar a Nossa Senhora no lugar de São Paulo ela está agindo como ele né nos livrando dessa desses castigos né intervindo juntar a Deus nos livrar dos castigos por aqui que a gente que a gente cometeu contra um tão bom senhor é a perspectiva de São Luís é legal né nós sempre seremos escravos nós temos que escolher o nosso senhor é temos que escolher o senhor acho que que dá uma boa ponte de meditação né é uma coisa uma coisa não tem muita coisa né Ana Paula uma coisa é o seguinte a conversão ao cristianismo não muda nada na nossa nas nossas condições materiais né nós não convertemos nós não nos convertemos ao cristianismo para mudar a nossa condição social né a nossa a nossa renda mensal né é a nossa conversão ela de fato não muda nada exteriormente e quer dizer o cristianismo ele não tem nenhuma nenhuma nenhum ganho material às vezes até significa perda material né ao contrário do que nos fazem pensar né ou nos nos fizeram pensar os protestantes né que vendem para a gente sobre o protestantismo né que o protestantismo é uma religião da prosperidade que enriqueceu o mundo é tudo mentira obviamente né que enriqueceu o mundo depois do advento de lutero né etc e tal não muda nada na nossa vida né assim exteriormente pessoalmente né e sempre foi assim na humanidade é embora a igreja na sua hierarquia ela ela tenha tido muita gente simples né ascendendo a cargos altos na igreja né como a próprio exemplo aqui do padre rosa né dos papas que foram ex-escravos né enfim nós tivemos um último papa né assim de condição muito humilde que era filho de camponês né que 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 era de fato uma pessoa que normalmente não ascenderia socialmente em lugar nenhum exceto na igreja né que foi São Pio X né São Pio X era filho de camponês né quem nos lembra disso de forma extraordinária é o Chesterton um texto que ele escreveu quando da morte de São Pio X em 1914 tinha que escrever um texto lindo né sobre São Pio X eu tenho a tradução desse texto lá no blog e ele lembra muito bem né que que não só da da do jeito camponês que o o papa introduziu né no seu papado a o estilo né do do camponês que ele introduziu no papado como 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 uma coisa até importante né pra e lembra que a igreja é ele ele fala assim a igreja é a única forma de monarquia atual que permite é que uma pessoa de extrato social tão baixo chegue ao cume dessa estrutura né certo então é mas ela normalmente ela não traz nenhuma vantagem né o cristianismo nem sequer felicidade né essa felicidade humana né nós não podemos nos converter por causa dessas coisas né mas essa mas sim existe essa dimensão né digamos assim de São Luís né que ele nos diz exatamente isso nós somos escravos sempre temos que escolher o nosso senhor ou seremos escravos do demônio ou seremos escravos da mãe de Deus né e aí a base de toda a consagração né você já pensou se a gente fosse marcado na testa com o sinal de cada pecado que a gente comete aí a gente pensa assim aí se você pensar mas não teria nem testa suficiente né embora por exemplo a minha seja grande não teria testa no corpo todo mas assim aí só que a gente pensa se a gente pensar nisso assim vamos se a gente fizer um exercício de imaginação de pensar num sinalzinho que fosse e que ele fosse assim visível visível e codificado quer dizer cada um todo mundo sabe lá falou que era o F né curtou algo então cada um que olhasse pra gente ia saber aí a gente pensa assim nossa que vergonha né acontece que Deus mesmo sem a gente ter esse sinal físico visível ele vê na alma a gente não fica com a mesma vergonha na alma ele vê na alma pois é ele vê na alma os sinais estão lá e a gente tem mais preocupação se a gente fizer esse exercício de imaginação a gente fica com mais preocupação de que uma outra pessoa nos veja com esse sinal evidente do que Deus ah isso é claro isso aí é o seguinte é só se imaginar né quantas pessoas né quando a sociedade era toda católica cristã né pode pensar no Brasil quantas pessoas iam as missas as quermesses as festas só para parecer católico essa coisa a gente tem inclusive registro disso né de dessa hipocrisia né dessa nós somos muito da aparência né nós por exemplo temos muito mais cuidado né de não ofender a um ser humano né do que de ofender a Deus né isso é enfim é uma coisa terrível né porque nós não nos vemos como Deus nos vê né esse aqui é o problema se a gente visse a gente teria a mesma mesmo comportamento dos santos né que pediram a Deus para ver para verem suas almas como Deus as viam né e ficaram aterrados né tem uma experiência dessa com o João Maria Venei né que ele pediu tão insistentemente a Deus que Deus permitiu que ele visse né a alma dele como Deus a via e ele ele desmaiou né quando ele teve a visão ficou muitas horas desmaiado né porque ele viu a alma dele como Deus a via né o horror da alma dele né segundo ele próprio descreve né então assim é enfim é a escravidão né essa escravidão é que São Luís Grinhão Marinho de Monfort fala né nós temos que nós temos que escolher né o senhor e essa carta Filemon ela dá dá muito dá muito pano para a manga né será que nós somos pelo menos igual a Onésimo né porque a graça a graça tocou a alma de Onésimo né e ele deu sequência né ele deu sequência a a essa graça né nós muitas vezes não damos sequência a essa graça né então enfim isso mesmo a Aline está escrevendo aqui ó sim a Aline escreveu aqui cuidado que é amor verdadeiro em relação a São Paulo para com a Onésimo né antigamente antigamente hoje ninguém se importa com nada é hoje nós estamos numa a Aline gosta de escrever ela não gosta de falar não são poucos os cristãos verdadeiros eu não conhecia Deus como hoje então a minha preocupação era com o que a família falaria de mim sim sim Aline é isso mesmo as aparências o jogo das aparências tem pessoas que ficam presos com nesse jogo a vida inteira né assim tentando manter uma 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 digamos assim uma posição social né seja na família seja no no trabalho seja em vários ambientes onde você frequenta que você frequenta é a custa de de muito de muito pecado e muita muita transgressão né então essa 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 coisa da 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 aparência né da vida da vida superficial da vida não meditada da vida não 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 da vida não autêntica né e hoje o mundo nos oferece tantos meios pra isso né pra gente se se achar o o subchão né então mas sempre foi assim né o mundo sempre ofereceu alguma coisa pra gente pra gente se se isso a lama do pecado era enorme era e é né é essa essa lama aí não 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 mas então gente nós estamos aqui na página 530 do livro né nós vamos passar a ler amanhã se Deus quiser o um item chamado o salto de Deus epístola aos filipenses então nós vamos começar a a a seguir ao padre rosner aqui a na interpretação da epístola aos filipenses e provavelmente a gente vai acabar amanhã mesmo essa esse comentário e passado para o capítulo 9 enfim estamos já no fim né infelizmente mas vamos laminar em grande estilo se Deus quiser certo tem mais alguma observação então Deus lhes pague pela pela audiência pela paciência pela participação é fiquem todos com Deus tenham um santo dia e amanhã se Deus quiser a gente retorna em nome do pai do filho e do espírito santo amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém são filipe nere rogai por nós são paulo apóstolo rogai por nós nossa senhora de fátima rogai por nós em nome do pai do filho e do espírito santo amém